A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Nigel quer ser o seu líder, o seu protetor. Ele será o seu soberano. Tchau. Tchau. Só Nigel pode salvar essa cidade. Tchau. Ele vai liderar vocês para um futuro melhor. Escuta só, os pacientes perdem totalmente o apetite e sofrem alucinações intensas, mas o condicionamento tem sido bem sucedido após reaplicação. Ou seja, o tratamento é contínuo. Alguém aí a fim de ser cobaia? Essas são as imagens. Podemos ir? Não podemos ir sem desativar a clínica. Caso contrário, a Albion vai continuar torturando pessoas lá. Certo. Se conseguir me passar pelo firewall deles, eu acho que podemos desativar de vez a terapia da renovação nesse distrito de Londres. Agora, como podemos contornar essa rede de segurança com ela estando tão longe? Se ao menos você soubesse voar como um pássaro, ou melhor, como um drone. Hakey é um drone, lerdeza. Entendido. Resolvido. Nossa, eles embarcaram com tudo nessa iniciativa, hein? Passe pelo firewall para fechar de vez as portas dessa clínica. TECROUS TECROUS . TEN Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.